Só pra avisar, só pra avisar Só pra avisei Oh, e outra coisa Eu tô treinando de Genji Eu ainda não sei jogar de Genji Mas enfim, acho que também é bom avisar, né? É, você tem que treinar pra uma hora você aprender É, exatamente, esse é o pensamento Foda-se, foda o meu time Mas vou aprender a jogar com essa porra Oh, mas já tô começando a fazer tipo 15 kills por partida 20 Já tá pegando uma quantidade É, eu peguei uns caras que eu sei jogar melhor As duas últimas partidas foi uma bosta Essa é a minha última que foi a minha melhor partida hoje Mas as duas últimas Essas tinham sido horríveis Mas assim é a vida, a gente joga Aí a gente perde Aí a gente transa um pouquinho Aí a gente perde de novo É, mas eu acho que Isso é realmente o interessante da vida, né? A gente joga, a gente perde Aí a gente transa Aí a gente transa Aí a gente arranca a roupa Os adversários estão atacando Mentira gente, quem joga pro jogo não transa Só pra constar É verdade, isso é verdadeiro Ah, eu tô morrendo Eu tô morrendo Tive que meter o shift pra fugir, viado Olha o Tracer, olha o Tracer nas costas Piranha, cachorrenta Tracer vai fazer backdoor Nossa, matei daqui Cozão Esperemos por um resultado diferente Os sites de notícia não tão dando muita mão É, parece que o trailer do Watch Dogs vazou de novo Tipo Nossa Uau É, acho que eles devem ter metido, né? Um bug de propósito lá, né? Eles falaram, ah, ninguém tá se importando com o nosso jogo Vamos fingir que vazou Porque daí sai, ah, vazou, vazou Não é se sair, se sair foda-se Mas vazou aí, pega mais Me dá um desespero quando tem genji no outro time Boa caralho time A heróis nunca morre A heróis nunca morre Matei o gorila e a anja vadia aqui Pra ela lançar um heróis nunca morre Ih, fodeu Tem duas anjas vadias Tem que matar a Mercy Não cheguei a matar ela Eu faz e matei ela, eu falei errado, eu falei besteira Ah, mano, eu dei na hora errada Ainda bem que me mataram É, mas é isso Pô, a atração do NB é muito boa, né, mano Não é não, é bem ruim Caceteiro é mal grosso, né, mano Eu não sou grosso, é que é ruim mesmo Toca Aquele MC Biel Esse é álcool O áudio que vazou da MC Biel lá Vazou também Vazou 30 áudios já Não, o áudio dele falando com a repórter lá Tem vários áudios dele falando com várias repórteres Como assim? Trouxa Nossa, é muito gostoso vencer um x1 contra o cara com o mesmo personagem que você Meu Deus É, parece que tem a responsabilidade a mais, né Tipo, olha o cara tem o mesmo personagem que eu Que preciso mostrar que eu sou melhor que ele Vende 3 skills, ó Seguida Esse aqui eu já vi que é uma partida que eu vou onar Sabe quando eu ono Vou onar Vou onar Pode aí piranha Rebati um tiro na cara da... 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 da Widow Widow, Widow Vou entrar na partida pra assistir vocês perderem Assiste, avalia eu Pedro, eu te autorizo a me avaliar aqui de Genji Vambora então Tô treinando, hein, tô aprendendo Os inimigos estão revivendo Hummm, os inimigos estão revivendo Vamo lá Entrei na partida, tá todo mundo invisível, tá uma beleza Esse é o Genji mais stealth que eu já vi É o nosso hack, é o nosso hack, a gente tá de hack Não fala não, que não o pessoal da live aí vai perceber Pessoal da live, pessoal do vídeo Eles estão tomando foto, né? É live stream, é live stream Eita, tomei Não valia não, Pedro Agora eu acho que... Não pode não ir, eu ia fazer o comentário Não Deixa pra próxima Eu não vi a Widow, eu não vi a Widow Não contou Eu acho que agora o caudas é do Ih, não vamos conseguir segurar não Vamos explodir eles Eles, eu quis deter eles Hummm Compreendo Uma lâmina Protejam o objetivo Corre, batir Corre, batir Fui o duplo, isso Boa, o uso da técnica lá Perderam o ponto E beleza Ih, não vou nem cansar Castanha, sai daí que o macaco não tá indo a pressão de você E a Mercy tá curando ele Sai, macaco Eu acho que bloqueio o raiozinho dele, dá mó dano nele Não dá bloqueio o raiozinho dele não, dá? Ah, morri velho, o cara tô junto comigo, sério Olha, eu deixei o filho da puta do, do, do Reinhardt com o pé na cova Ah, Pedro, só porque você entrou aí eu tô ansioso agora Eu tava jogando até que razoável Não vi nada de muito absurdo até agora não, cara Ah, não é, tá? E ruim no caso Eu tava razoável, agora eu tô horroroso Heróis nunca morrem Ih, heróis nunca morrem, gente Essa morreu Beleza Não morram Não! Não me desce 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 Tem que ter um ponto Eu esqueci Esqueci o ponto No trabalho Está na coache é dura Ola Eu te desce Não me desce Ô, louco, abate duplo, rapaz. Eu morri pra porra da Pharah. Ai, o desligamento de Genji é cada dia mais difícil. Compatível, eu confio. Obrigado, Pedro, por confiar. Porque na próxima eu vou estar jogando com você, então é bom esses Genji tá melhorzinho. Nossa, que absurdo. É, meu filho, essa apuração vai ter que me carregar e você tá achando um absurdo eu querer que você jogue bem? Não, tem cara que treina aí com Genji... Ah, sério que eu pulei no tiro da Pharah? Trouxa. Ixi, até à toa. Oxi, o cara me colocou dentro do jogo. Beleza. Tá aí de expectar pra começar, porque um cara saiu como eu tava expectando e eu entrei. É o time dos caras aí. Ô, Paty, seu Genji agora vai morrer pra caramba. Pra caramba. Você viu minhas técnicas, que é errado isso. Tava pegando só informação pra... Opa! Os heróis nunca morrem. Os heróis nunca morrem. Ih, o jogo caiu quem? Boa time. Ah, eu pisei na bomba da porra do... 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 do filha da puta ali. Do castanhari. Não sei... Não sei o... desse cara como é que é. Sou eu. Eu tô do time do seu time. Junkrat. Eu morri no castanhari do outro time ali. Esperemos por um resultado diferente. Ô, meu treinado fica bonito pra caralho jogando de Genji. Pede pra Nerfala, morreu. Se desvia aí pra ti, filho, eu já tô chegando. Fica, não. Foi... foi eliminado pela... pela Pharah. Se fodeu. Trouxa. Estupar. Estuprar, Pedro. Já vi quem é meu alvo. Caralho, o Calango fugiu desse tiro, maluco. É o Calango? É o Calango. É o Calango. É o Calango e o Saiko. Saiko? Saiko? Só um pouco. Calango. Cai, porra. Quase fugi. O gorilão da bola azul te mandou lá. É, mas eu quase consegui voltar, mano. Olha que merda. Ele nem pegou a kill, então não volta. Fuck. Bora. Eis que retorno a luta. Eis que retorno a luta. Ih, rapaz. Tem que meter o Kaioken. Ah, mete de besta o Kaioken. Eita! Porra. Uma espadada, dois. Foi, hein? Foi tudo sacos esse cara aí. Ah, deu pro Castanha aqui, ó. Tudo bem. É lógico que deu pra mim, querido. Você tá achando o quê? Que eu vou matar e não vai ser contabilizado pra mim. Ah, mano. Essa farra é foda, viado. Ei, Castanhari. Eu quero um ratinho. Faltou 30 segundos. Vem aí. Assim que vai vencer. Nada de moleza. Ó, ó, essa... Ó. Falou, Pedro. É, com o stun do McCree, fácil. Que stun do McCree? O McCree me stunou ele do lado. Ah, mano. Os caras são cheios de ninguém. Olha o parado ali. Olha o parado ali. Ele morreu antes do... Mano, eu te dei um shift antes do stun pegar. Para de chorar, vai. Ah, destruí o pneuzinho. Destruí o pneuzinho. Que boitinho aí, ó. Ganhei e matei pra caralho. Destruí o pneuzinho. Sai de casa e matei pra caralho. Caralho. Vamos ver. Esse aqui vai ser do castanho. Acho que vai ser do castanho. Esse jogo é muito bonito. Puta que pariu. Que jogo que você tá falando? O NBA. Caralho, é muito... Mano, é muito bonito. Puta que me pariu. Parece que eu tô falando de verdade, viado. Eu sou bonito. Ah, olha. Essa aqui. Really? Ah, depois dessa. Vou até terminar esse vídeo. Deixe seu like. É nóis. Obrigado. Até a próxima. Fui.